Em março chega finalmente nos cinemas um filme que é esperado desde 2013 que é o Sétimo Filho, baseado, pelo menos aparentemente levemente, baseado nas histórias do Caça-Fentício do Joseph Delaney. Já fiz a primeira resenha do primeiro livro, onde o filme vai ser mais ou menos baseado e essa então é a resenha do segundo livro, A Maldição. Bom, continuando as histórias do Caça-Fentício e hoje eu vou fazer uma nova resenha para vocês aqui no Magic Book. A Maldição, o segundo livro dos contos, das aventuras do Caça-Fentício, se passa então seis meses depois das histórias acontecidas no primeiro livro. Então o Thomas Ward ainda é, pelo menos durante a história desse livro, um aprendiz de Caça-Fentício, porém ele começa a ter mais autonomia. O livro já começa com o Thomas tendo a sua primeira missão solo. Acontece que um ogro, os tripaheses, que no primeiro livro sabe que existem vários tipos de seres das trevas, existem os ogros normais e o estilo de ogro mais perigoso, que é o tripaheses, que ele se alimenta das entranhas, do sangue das suas vítimas, sejam elas animais como cabras, até seres humanos. A primeira missão do Thomas então é combater e aprisionar esse monstro, que é muito perigoso e é de grau bem elevado com relação aos seres das trevas. O Caça-Fentício então, o Sr. Gregory, está sofrendo de uma gripe, de um resfriado muito forte, está sem condições físicas então de combater esse monstro e então cabe ao Thomas ter a responsabilidade de prender sozinho esse monstro. O que acontece é que quem leu o primeiro livro, é difícil fazer uma história de contar, fazer um vídeo-resenha de um segundo livro sem acabar fazendo um pouco de spoiler do primeiro, é inevitável, mas enfim. Quem leu o primeiro livro sabe que o Sr. Gregory, ele tem um irmão que é padre e que o odeia, e esse irmão do Sr. Gregory é na verdade a vítima dos triparezes, e o Thomas tem que então, para essa cidade, para aquela cidade da primeira história, onde o Thomas tem que passar a noite com aqueles fantasmas, ele volta para essa cidade para poder lutar, combater esse monstro. Acontece que vai ter uma tragédia no meio de tudo isso, certo? E o Thomas consegue sim sair vitorioso, enfim, ele consegue ter a primeira prisão dele, o primeiro monstro que ele consegue derrotar, que já é um monstro de alto nível. Voltando para casa então, o Sr. Gregory, já melhor, já menos debilitado da doença dele, fala então para o Thomas que eles têm que se encaminhar até uma outra cidade, lá o Sr. Gregory tem que enfim combater o grande inimigo dele, o grande mal que ele resguardou por toda a vida, o único ser que derrotou o Sr. Gregory, né? E quem é esse ser? É o famoso Flagelo. O Flagelo, ao longo da história, você vai entender que ele teve várias denominações ao longo da história, da humanidade, seja dentro do contexto do livro, né? Dizem que ele começou como se fosse uma divindade pagã, muito antiga, que era cultuada por um povo muito antigo, que foi dizimado e destruído justamente por essa própria entidade. Com o tempo, as crenças cristãs agregaram ele a outros tipos de valores, como demônio, qualquer que seja desse tipo. O que acontece é que o Sr. Gregory deixa bem claro é que essa entidade, há muitos e muitos séculos, ela foi aprisionada. O que acontece é que essa entidade é tão poderosa que mesmo aprisionada, a mente dela, os poderes dela, conseguem controlar aqueles que estão ao redor desse local onde ela foi aprisionada. E onde é que ela foi aprisionada? Debaixo de uma catedral. Ou seja, dentro de uma igreja, tem um ser demoníaco que está lá aprisionado, mas que ele consegue influenciar diretamente na mente das pessoas que estão por ali. A cidade, então, tem um tipo de sensação de ambiente muito ruim, né? Por isso. E ele se alimenta desse tipo de coisa, desse sofrimento das pessoas. O flagelo entra na mente das pessoas e vai minando a mente das pessoas até que as pessoas não tenham mais vontade própria e se tornem escravos dela. Dele, né? Da identidade ou do monstro. Então, o Sr. Gregory decide que esse é o momento. Ele já havia lutado contra essa entidade anos antes e foi derrotado por ela, quase morreu. E ele acredita que agora esse é o momento de, enfim, dar um ponto final nessa história toda. Dentro de tudo isso, o livro, então, ele abrange mais o mundo. Antes, as coisas ficavam muito resumidas ao que o Thomas estava aprendendo sobre o mundo e os monstrinhos que apareciam lá, né? Vocês, no primeiro livro, sabem disso. Ou quem vai assistir um dia o filme vai entender um pouco. Eu acho que o filme é mais grandioso, assim. Depois disso, então, depois do primeiro livro, o caça-frentiço vai ser introduzido, o Thomas é um mundo onde os caça-frentiços são odiados, né? No primeiro livro, você tem uma explanação básica de que você sabe, ah, os caça-frentiços não se dão, as pessoas não gostam deles, apesar de precisar deles. Mas nesse segundo livro, isso fica mais claro, né? Por quê? Porque existe, sim, uma igreja católica, cristã, e dentro dessa igreja existe uma inquisição. Essa inquisição que joga mulheres como bruxas na fogueira, que as afoga para ver se elas boiarem são bruxas, se são vítimas, elas afundam, né? E tudo isso, quando eles voltam para a cidade para poder, enfim, destruir o flagelo, o inquisitor, então, a figura mais assustadora e temida dessa igreja, ele está na cidade. E uma das razões, e um dos objetivos do inquisitor e da inquisição é justamente destruir Joseph Gregory, que é, talvez, o maior caça-frentiço conhecido, né? Que é considerado, na verdade, um ser demoníaco. O que acontece é que, também, o flagelo, ele já habita a mente daquelas pessoas da inquisição. Então, ele influencia com que a inquisição mate pessoas inocentes e isso vai alimentando esse monstro que está cada dia mais poderoso. Então, cabe ao senhor Gregory e o Thomas Ward destruir essa criatura, porém, antes disso, eles têm que passar pela inquisição que já sabe que eles estão pela cidade e estão os caçando. Além disso, quando o Thomas passa pela cidade e o inquisitor chega com várias mulheres que ele capturou e que ele vai matar incendiadas na fogueira, ele nota que entre essas mulheres que estão capturadas está, então, a sua amiga Alice, né? E isso deixa o Thomas ainda mais nervoso. O que ele recebe como ordem do caça-frentiço é que ele deve esquecer Alice porque, na verdade, eles devem se esconder e fugir da inquisição e destruir o monstro, deixar a inquisição quieta. O problema é que você sabe que o Thomas não é desse tipo de pessoa, então, ele vai querer salvar Alice também. E isso vai gerar também outras confusões. Uma coisa que é legal também é que se introduz outros personagens como, por exemplo, alguns irmãos ou, pelo menos, mais um irmão do senhor Gregory. é importante lembrar que um caça-frentiço é o sétimo filho de um sétimo filho, ou seja, os caças-frentiços, em geral, eles têm muitos irmãos, né? E até no primeiro livro você só conhece o irmão mais velho do Thomas e conhece apenas um irmão do senhor Gregory. Então, acaba que você não não sabe muito sobre os personagens, assim, como é que foi desenvolvida a personalidade. Esse livro, o Jonathan Delaney, ele se supera, assim, ele escreve uma história bem melhor do que a do primeiro livro. É uma história mais densa, realmente. A primeira, eu acho que ela é muito focada na aventura. Esse, apesar de ser basicamente aventura, ele tem um contexto onde ele abrange mais as coisas, né? Então, ele se preocupa em explicar mais, ele se preocupa em contextualizar e construir uma mitologia para o flagelo, por exemplo, coisa que ele não faz muito no primeiro livro, ele só joga que bruxas são bruxas ou bruxas são longos ou se tem derrotados. A outra coisa também que tem nesse livro que é muito bacana e acho que é o que todo mundo quer saber é o que é, na verdade, a mãe do Thomas, né? Que talvez seja o personagem mais interessante, o personagem mais misterioso e o mais legal da história também. Então, você vai finalmente saber quem é a mãe do Thomas e vai saber o que ela é de verdade, o que é bem interessante. O livro, ele vai ter, então, ele tem mais páginas do que o primeiro, esse aqui tem 288, o primeiro tem 220, e ele é, como eu disse, ele é mais denso do que o primeiro. as interações dos personagens são mais vivas, você vai ver algum drama entre uma pessoa e outra, e a história dele também com a Alice vai ganhando as pitadas a mais, vai ficando mais forte com ela entre eles dois, o que é bom. E um pouco do passado do senhor Gregory também, você vai descobrir um pouco sobre mais, sobre mais sobre ele, que também é um outro mistério. Dentro de tudo isso, o que eu posso dizer para vocês é que eu só li o primeiro e o segundo, mas o segundo até agora dos dois, ele é o melhor. Eu duvido muito que Hollywood vá fazer uma continuação do Sétimo Filho, até porque faz há dois, foi, há dois anos atrás, esses meus atores já estão um pouquinho velhos, eu não sei como é que eles fariam para poder ter uma continuação, mas esse com certeza seria um livro que daria um ótimo filme. Sobre o filme, o que eu posso dizer para quem ainda não assistiu, eu também não assisti porque ainda não saiu, mas pelo trailer você consegue identificar, e eu já li a sinopse do filme, muito pouco vai ter, vai parecer com a história, o que acontece é que há um contexto onde há um mundo medieval em que existe um caça infantil, se ele luta contra bruxas, monstros, e esse tipo de coisa, porém os monstros lá são mais poderosos, e o caça-feitiço é mais guerreiro, porque hoje em dia está na moda você fazer aqueles personagens que são super poderosos, ultra powers, e eles têm isso, então eles usam espada, coisa que quem lê sabe que eles não usam, ou pelo menos não é o normal eles usarem, mas eu acho que vai ser bom porque tem a Julianne Moore e o elenco é bom, a história é muito fácil de se desenvolver, só se eles realmente estragarem bastante, o que não dá para se duvidar, mas eu acredito que não vai acontecer. O livro ele segue aquela mesma linha de suspense do primeiro, eu o considerei o primeiro mais assustador, não sei se é porque eu ainda não estava tão inspirado dentro do contexto dos livros do Delaney, que é feito para infantil juvenil, mas ele consegue ter sim essas doses de essa pegada de suspense e tal, mas o personagem, o vilão da história ele é bem mais macabro, o flagelo ele realmente ele é o próprio mal, e nisso tudo você vai ler mais 200 e quase 300 páginas de muita diversão, eu fiquei muito feliz de ter lido esse livro, ele é muito divertido, você passa o tempo muito rápido lendo ele, e é mais aquela leiturazinha de um, dois dias que você sabe que se divertiu bastante. Bom galera, é isso, eu agradeço mais uma vez a participação de todo mundo, aqueles que vêm compartilhando como sempre eu agradeço, grande abraço para todo mundo e tchau, tchau.